Ai que susto, você é o rei leão, então deixa eu ver, vai Que linda Na verdade, galerinha, hoje é um dia muito especial, né Pérola? Porque a gente mora aqui quanto tempo, pai? Três meses? A gente nunca usou esse sofá, a gente nunca usou essa sala, olha o tamanho da sala, esse ar-condicionado tem ali, essa cortina, nada, essa pontona, a gente nunca sentou aqui Gente, a minha mãe vai trazer picapea, leitinho e biscoitinho Isso, e o papai hoje vai instalar essa super, essa hiper, mega, gigante televisão, quantas polegadas, pai? 60 Eita, pega, será que a gente vai conseguir, papai? Ai, eu vou dar um jeito, hein? Bom, a gente vai tentar colocar ali, vamos tentar, vamos ver se o papai Tiago consegue, né Pérola? Eu não sei não, porque o pai às vezes dá uma escorregada, mas vamos tentar colocar televisão ali, porque vai ter tudo isso mesmo que a Pérola falou, picoca, né filha? Leitinho, cobertinha, biscoito, travesseiro, cobertinho, só coisa legal, né filha? Então vamos começar a instalar? O pai tá dançando até o ursinho, vamos começar a instalar que daqui a pouquinho a gente vai assistir um filme também muito legal, viu? É, eu vou escolher o filme da Peppa Pig Você tá falando sério? Da Peppa Pig? Ih pai, vamos ter que assistir Peppa Pig Mas tá bom, pra inaugurar a gente escolhe o filme que você quiser, combinado? Vamos começar, papai? Vamos abrir a caixa, já pode chegar aqui já, hein? Nossa, gente, que tamanho será que é essa bichona, hein? 60 Pai, será que a gente vai conseguir segurar? Não vai não. 60 polegadas, minha filha. Quantas polegadas tem aquela última lá que você tinha comprado? 55 Nossa, gente, será que vai caber ali com aqueles vidros? Pois é, a mulher falou de casa. Gente, olha que balagradão que eu fiz. Nossa, vai 60 polegadas, hein? Mais um que gosta de filme, pensou? O bom é que aqui você não vai receber multa, né, papai? Por quê? Ué, a casa é meio longe, ninguém vai ficar escutando você na sua loucura se assiste no filme que o pai só assiste filme, gente. Um volume 100. Nunca vi, parece surdo. Vamos ver, vamos ver, é agora, Pérola. Olha. É agora, Pérola, é agora. Meus pepios. Nossa, parece que ela vem embrulhada no alumínio. Peraí, gente. Olha isso. Que lindo. Caraca. O bagulho é chique. Olha só o tamanho que é. Nossa. Vou falar pra vocês, olha aqui. O tamanho disso aqui. Vai, tira, vai. Não sai. Ajuda o pai a tirar a caixa, filha. Puxa a caixa. Quero. Ih, seu pai é fraquinho, não tá aguentando. Tem que tirar ele. Olha. Será que precisa de ajuda, né, amor? Chocolate, Renaldo. Ei. Amor, cuidado com ele. Ai, sabe o que me lembrou isso, amor? Chocolate. Vocês têm 5 chocolates e têm 5 amigos. Quanto chocolate você vai dar pra cada amigo? 2. Por que 2, se são 5? Porque eu vou comer 3. Não sou besta. É uma paixão, falar desse tamanho. Palavras com essas letras aqui do alfabeto. A letra A. Açaí. A letra B. Bolo de chocolate. A letra C. Coxinha de fã com coca. Põe a caixa. Põe a caixa. Põe a caixa. Põe a caixa. Lindo, hein? Põe a caixa, velho, menina, velho. E aí, tem um quadrado redondo, ó. Tõe, 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 tõe. Ah, gente! O caminho do Bú. Olha lá, menina. Nossa, meu. Mó, tá pesada. Cuidado, hein. Nossa senhora, o pai tá muito felixinho. Tem que ser lindo pra comprar café dele. Verdade, hein? Isso aqui não, isso aqui dá pra fazer um presente com o Paulinho, hein? Quer ajuda, amor? Tá de boa, tá de boa. Ô, pai, deixa eu mostrar aqui. Olha ela, amor, olha ela. Nossa, Pérola Reis. Puxa aqui, amor. Que linda, Pérola. Nossa, amor, cuidado, você é desastrado. Nossa, é pesado, gente do céu. Nossa, gente do céu. Deixa eu colocar aqui em cima. Amor do céu. Meu Deus do céu. Bom, vou te ajudar a montar, amor. Depois a gente mostra pra galerinha ela pronta. Que barulho lindo, mano. Tô com medo de você derrubar. Olha essa PV. E ela é fininha, né? Nossa, dá MG ainda, Fih. Olha só como ela é fininha, gente. É, não, essa aqui é das boas, Fih. Beleza, amor, agora vai demorar. Vai demorar? Curar parede, colocar, esquadrejar. Vamos começar, então. Mas não vai instalar, ainda vai assistir filme e fazer picoca hoje na nossa. Fala aí do cinema. Então vamos dar o papai daqui a pouco. A gente volta, galerinha. Duas horas depois. Bom, gente, depois de quase uma hora aqui, tava até tentando instalar aqui, ó. Alexa, caçadores de lenda. Eu falei pra Alexa. Hum, não conheço essa. Hum, não conheço essa. Quer ver que legal, filha? Alexa, conta uma piada. Se suor fosse dinheiro pobre, nasceria sem suor. Opa, 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 opa. Deixa eu falar uma coisa pra ela assim? Então vem falar, então. Alexa, a hijapone. Hipopótamo. Fala assim, Alexa, hipopótamo. Alexa, hipopótamo. De acordo com a Wikipédia, hipopótamo, nome genérico de um mamífero ungulado de grande fome. Alexa, parar. Alex, o que é caçador de lenda? Aqui está algo que encontrei na web traduzir. De acordo com o Wikipédia.org, The Legend Hunters é um filme de ação cheia. Ó, Alexa, parar. Tá, deixa a Alexa dormindo. Vem cá, o que você achou da televisão? Ó, dá pra você assistir agora todos os seus vídeos. Eu vou querer esse aqui. Roda pra lá. Esse? Ó, da bonequinha. Ah, tá bom. Vamos ver se já tá funcionando. Uhuuu. Funcionou. Eba. Beleza, ó. Tá funcionando isso. Deixa eu apertar. aqui no controle, meu amorzinho, ó. A gente já vai direto pra Netflix. Olha só. O pai já configurou também. Olha lá, ó. Tá, o pai tá funcionando. Tá, o pai tá funcionando. Tá, o pai tá funcionando. O pai tá instalando a televisão, fi. Tô, 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 tô. Cabelinho de... Cabelinho de molha. Tô, 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 tô. Tô, 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 cabelinho de molha. Tô, tô, cabelinho de molha. Olha lá, ó. Funcionando o Netflix. Legal, hein. Vamos ver aquele lá que tá entre ver em alta. Vamos sim, né? Rui, ruim. Deixa eu ver? Não. Não, não quero. Nada a ver. Enfim. Tá funcionando, só vai ter isso. YouTube e tal, essas coisinhas. O restante não vai ter, não. Agora, filha, vem a parte legal. Agora o pai vai fazer a picoca. Cadê os potinhos da picoca? Cadê? Vamos lá. Mostra pra mim, filha. Olha. É o filhinho. Olha. Que legal. Deixa eu ver. É o picoca. Olha o do pai, o tamanho. Olha o seu, ele vai amando. Pic... Picorne. Vamos fazer pipoca quando assistir um filme? Vamos. Vai lá assistindo o seu desenho que depois é filme, hein. Enfim, agora a gente vai fazer picoca e depois a gente vai assistir um filminho. Não. Agora é só falar. Começou. Olha lá. Quer ver? Deixa eu olhar, gente. Vai explodir a pipoca. Olha. Vamos já transformar, tá vendo? Vamos ver esse pudim. Olha lá. Vou filmar pra vocês. Coloca a câmera rápido. Coloca a câmera rápido, olha. Prontinho, gente. Uhuuu. Tá estourando um pouquinho. Olha. Olha. Gente do céu. Tá explodindo tudo aqui, ó. Prontinho, gente. Já enchi os três potinhos. Agora vamos levar pra lá quem tá tocando. A música do pai. Há um convite que vem das ruas, velocidade alta. A resposta é sua. Motor fritando. Cheiro de gasolina. Os mano representa. As mina pirra. No rolê. Os moleque pedem pra cortar de giro. Tá pipoca. Do motor. Ó o seu. Intentivo. Na subida. Sobe no grau. Na descida. Desce no grau. De CB 1000. Passou tão rápido que ninguém viu. De roneteira. Sou a ponteira. Vamos ver esse alto. Entendeu? Controle, presta aí. Passou no corredor. Pegou retrovisor. Assim por hora o motorista. Reclamou. Os moleque é zica. E curti a vida. Nas ruas. E também na pista. A mente agitada. Chega a dar um nó. Cabo enrolado. Acelerando sem dó. Sobe mal. Amor, não é por nada não. Mas ficou... Ficou top essa sala hein galera. Olha isso aqui. Olha essa sala mano. Olha que linda. Ó. Lindo a câmera. Começo a gravar. Representando. Pode acreditar. Ó mano eu sei. Quanto histórias. Vivenças de moto. No rolê pela pista. Não perco foco. Pronto. Agora sim né filho. Já escutamos a música. Vai dar direito autoral. Depois o pai libera. E olha que a gente tá assistindo. A gente tá assistindo Madagascar. Que é do leãozinho. Do hipopótamo. Da girafa. Olha que a girafa tá assistindo. E da zebra. Tá assistindo aí. Não amor ó. Gostei. Foi bom. Foi bom galera. Esse vídeo na verdade eu ia fazer pro meu canal. Esse vídeo dessa televisão aí viu. Mas eu já tenho um vídeo no canal já de TV. Daí eu falei assim ó. Vou deixar pra pérola. Daí a gente grava. Faz um cineminha. E aí filho. O que que você achou da nova sala de cinema. Com essa brutona dessa televisão. De 60 polegadas que é muito grande. Curtiu? Gostou filha. Gostou? Agora dá pra você assistir desenho. Dá pra você assistir. Seus vídeos. Seus vídeos. Seus vídeos. De make. Vai dar pra assistir música. Música. Então vai. Dá tchau pra galerinha aí. Se vocês gostaram do meu vídeo. Beijo coração. Tchau tchau. Até a próxima vídeo. Tchau Pernambarres. Vamos comer pipoca. Olha o pinguim. Relatório... Música... Música... Legenda Adriana Zanotto